Oiê, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Como é que vocês estão? Espero que bem. Eu tô aqui, virou um ambulatório de gatos na minha casa, eu virei uma verdadeira enfermeira de gatos. Passo o dia com uma injeção na mão, porque dos meus sete gatos, cinco pegaram por enquanto, a tal da rena traqueite. E essa rena traqueite é como se fosse uma gripe forte, sabe? Fica tossindo, tosse bastante, espirrando, os olhos lacrimejando e eu tenho o tratamento duas vezes por dia, eu dou uma injeção de antibiótico. Você pode dar tanto oral quanto injetar. O oral pra gato, eu consegui dar pra uma só, porque ela já tá melhor, que foi a primeira que começou, né? Mas os outros não tem condição, eles cospem, é solução, sabe? Eles, ah, primeiro que você não consegue dar, segundo que eles cospem, você desperdiça todo o medicamento e eles não tomam, então não melhoram. Então a solução foi dar injeção. Como eu sei dar injeção, o veterinário falou assim, não, você dá injetável, primeiro que é mais rápido, que eu pego, como é subcutâneo, não é intramuscular, é subcutâneo, então é mais fácil, você só puxa assim o pelo e aplica, meu filho me ajuda. Só que são dez injeções por dia, né? Então a minha vida é ficar pegando o gato em cima de muro, embaixo de cama, não sei aonde, eles estão só se escondendo de mim, né? Porque até os mais bonzinhos pegaram um pavor de mim, eles querem ver qualquer um na frente menos eu, porque já sabem que vão tomar uma injeção. E é isso por alguns dias. Legal, né? Ai, que bacana, que coisa gostosa. Essa daí foi a... Ih, essa doença também eles fazem bastante sujeira, porque nessa deles estarem tossindo, adivinha o que acontece? Cada tossida é um flash aqui, né? Eles vomitam. Então tá... Tá gostoso, tá uma delícia, sabe? Essa vida de enfermeira de gatos. Bom, tomara que eles melhoram. Uma já melhorou, até tive que chamar a veterinária aqui, que tem uns que não estão respondendo muito ao tratamento, não sei o que tá acontecendo. Aí o guru também agora passou a noite chorando e hoje ele não quis comer, coisa que nunca aconteceu em 12 anos de vida dele. Ele sempre acorda de manhã, eu misturo a ração com um pouco de comida que eu faço, né? Porque daí eles já comem, cada um come na sua panelinha, eu já lavo a panelinha e guardo. Eu não deixo comida durante o dia, daí eles voltam a comer à noite. À noite eu só ponho ração. Porque eu quero que eles comam logo pra já sumir com a comida, porque eu tenho pomba, tem pomba aqui, né? E ração chama pomba, então eu não deixo a ração, assim, à disposição lá fora. Eu fico ali do lado, eles comem, eu já lavo, eu já sumo com tudo e deixo tudo limpinho pras pombas sumirem daqui. E ele não quis comer, isso nunca aconteceu, não sei o que ele tem. Aí falei pro veterinário que ele vem aqui, porque pra eu levar essa galera pra lá, eu vou ter que alugar a Arca de Noé, né? Porque é o guru, achei, também tá com uma tosse que eu não sei o que que é. Cinco gatos, como é que eu falo? Sem pôr pra lá, né? Sem condições, então ele vem aqui, ainda bem que ele vem, porque ele é médico das antigas, sabe? Ele cuidava dos cachorros da minha avó, e ele vem, ele já sabe, e bom médico das antigas também, é que eles não precisam de muito exame, né? Porque hoje em dia você vai nessas clínicas assim, tem uma clínica aqui que é toda chiquetosa, toda cheia de aparelho, de não sei o que. Porque uma vez eu levei um gato lá, mas foi tanto exame, mas tanto exame, mas tanto exame que pediram pra ele, no fim ele acabou morrendo, mas eu gastei uma fortuna de tanto que de exame que pediram, esse não, eu chamo o doutor Sérgio, né? Esse antigo, ele olha pro cachorro, ele já, assim, de olhar, né? Esses antigos, eles não tinham esses recursos todos, então eles tiveram que aprender, eles tinham que trabalhar com o que eles, né? O apalpar, com aqueles vinhos, sintomas e tal. Ele olha, é muito difícil ele pedir um exame pra mim, assim. O guru ele já pediu, né, uma vez os exames, mas normalmente ele vai pela experiência e dá certo, sabe? Então ele vem aqui, eu já falei, ó, já vem preparado pra cenário de guerra, pra injeção, tudo, já dá um jeito, eu não tô aguentando mais esses bichos tudo doentes, assim. E o assunto do vídeo hoje é o tempo, né? Mas nem uma doença de cachorro, essa introdução eu dei pra tá falando como é que tá aqui e que tá me ocupando muito tempo, mais do que eu já perco com a casa e com os bichos, né? Porque a minha casa tem que limpar ela todo dia, dentro e fora, por causa dos bichos, porque os cachorros, por mais que fiquem fora, tem uns gatos que entram. E os gatos estão piores que os cachorros. Essa leva nova de gato, eu não sei o que aconteceu, eles vieram com o chifre furado, eles só aprontam as coisas mais inacreditáveis que eu conto pra pessoas que têm gatos, eles falam, não, não é possível, meu gato nunca fez isso. Pessoas que têm muitos gatos e fazem comigo. Eu não vou nem entrar em detalhes de coisas que eles fazem aqui, que eu tenho até vergonha do que eles fazem, sabe? E onde eu acordei, acordei não, né? Eu saí da minha cama porque eu não tinha conseguido dormir à noite quase, coisa que é rara, né? Que vocês sabem que meu sono é de urso. E pra conseguir tirar meu sono é porque o barulho estava alto. E eu estava com barulho de... igual de britadeira na orelha. O cachorro, os filhotes da vizinha passaram a noite toda chorando. Que agora eles estão grandes, eles choram e berram, né? Então eles passaram a noite toda chorando aí, meu filho, não dormimos. Tinha passado o domingo inteiro berrando e chorando. E a noite toda, e ontem até um certo horário, até eu ter um piti aqui. Eu comecei a dar uns berros. Meu estado zen foi pras cucuias. Baixou... Baixou a doida aqui. Eu comecei a dar uns berros porque eu acordei, saí da minha cama. Abri a porta do meu quarto. Vocês não tem noção o que esses gatos fizeram aqui, mesmo doentes. Lembra que eu plantei aquela sapatinha de judia, as taiobas e a coleus nos vasos, né? E eu deixei terra por cima. Normalmente, eu coloco casca de árvore, argila, alguma coisa assim por cima pra tá não ficando a terra porque eu já conheço, sei que eles vão. Só que isso foi na sexta-feira. E aí começou a chover, aí eles começaram a ficar doentes. Sei que eu acabei não comprando, eu não tinha aqui nada pra colocar. Eu acabei esquecendo e não comprando. Mas eles resolveram passar a noite cavocando os vasos e jogando toda a terra pra fora. Então, e estava chovendo. Adivinha o que aconteceu? Aquilo virou uma lama preta. E eles pisaram dentro. A maioria dos meus gatos são brancos, né? Eles estavam pretos. Pisaram dentro. E ali eles foram andando, eles subiram o muro. Eu deixo aqui a janela da minha sala, uma frestinha aberta, pra eles entrarem e saírem, né? Porque eu sou uma idiota, né? Porque eu não sei porque eu penso neles. Não penso em mim. Eu deixo aberto pra eles serem livres. Se quiser entrar, entra. Se quiser sair, sai. E então eles foram sujando tudo aquilo. Pularam na meia. Onde eles foram, que vocês puderem imaginar, a cozinha. Eu tive que tirar tudo da cozinha, porque eles aprontaram na cozinha. Então, eu olhei pra aquilo de manhã, eu já estava estressada. Eu falei, hum, não. Não. Eu pedi pra alguma nave me abduzir, pra eu ser, sabe assim? Teletransportada pra um lugar que não houvesse mais bichos, assim. Estava chovendo. Eu falei, não, acho que eu vou pra praia. Vou dar uma volta na praia, vou olhar o mar. Mas nem isso dá, porque estava chovendo, né? Falei, eu vou subir o morro aqui. Eu falei, não, dá pra encontrar um bicho, né? Não quero ver bicho. Eu quero falar que não tenha bicho. Aí eu falei, não. Só tenho eu mesmo, né? Não tem bom de correr. Quando só tem você pra limpar, você tem que limpar. E você tem que pagar as burradas que você fez na tua vida. Aí eu fico me xingando. Mas eu me xingo, mas eu me xingo. Mas eu me xingo só burra. Inconsequente. Sem noção. Eu me xinguei tanto, mas tanto, mas tanto. Porque eu estou colhendo atitudes que eu fiz. Por que que eu fui pegar? Eu já tinha tido uma leva de gatos. Mas eles eram tranquilos. Mas todos morreram. Eu podia ter pego um. Falar, eu gosto de gato, vou ficar com um. Não, não. É a compulsiva, né? Eu peguei que sete. Ah, coitada. Esse aqui está em cima do telhado. Ai, coitada. Esse está não sei aonde. Quando eu fui ver, eu estava com sete. Ah, nasceu em cima da árvore. Aqui. Ah, isso que eu não vou atrás. Vem gente que lembra de mim. Eu sou lembrada dessas horas. Todo mundo lembra de mim. Quando eu ver um bicho, assim, abandonado na rua. Um gato que nasceu não sei aonde. Ah, Evelyn. Aí eles vêm atrás de mim. Só aí que ele lembra de mim. Vem com os bichos. Eu achei não sei aonde. Porque eles sabem que eu vou pegar, né? E pego. Peguei. Enfim. Aí eu estou colhendo o que eu plantei, né? Porque a gente colhe o que a gente planta. E aí eu ontem me xingando e limpando tudo, né? No meio da água, porque estava chovendo. Eles estavam encharcados. Um verdadeiro show de horror. Aquele fundo musical daqueles cachorros na minha cabeça, latindo. Um gruindo, assim, bem agudo, sabe? Aquilo foi me enlouquecendo. Aí meu filho acordou, começou a reclamar na minha cabeça. Aquilo foi me enlouquecendo. Aquilo foi me enlouquecendo. Eu falei, não. Eu vou ter um treco. Sabe como você começa a ficar meio sufocada, assim? Porque eu não tinha pra onde correr. Eu não tenho quem faça por mim, entendeu? Eu tenho... É isso. Não tem... E assim, não bastasse os meus bichos, tem os da vizinha que estão incomodando demais. Eu comecei... Me deu um, tipo, um piti. O meu lado, o meu estado Zé foi pra Scucuia. Baixou a barraqueira aqui. Eu comecei a dar uns três gritos ali pra trás. Mas sai o gato pra um lado, o cachorro pro outro. As vizinhas que eu achei que tava todo mundo... Eu falei, eu acho que... Falei pro meu filho. Eu falei, Pedro, eu acho que tá todo mundo morto aí. Porque esses cachorros tão um dia e meio latindo. Sem parar. Não estou exagerando em nada. Sem parar latindo. Pim. Eu acho que ou elas saíram, foram viajar e deixaram esses cachorros aí. Ou elas morreram. Foi eu dar um piti. Mas foi três berros. Os cachorros sumiram. Sumiu todo mundo. O gato sumiu, sumiu tudo. Foi uma bênção na minha vida. Até a palestra sumiu. Sumiu tudo. Quando eu penso que não... Ah, fora que ali tava já sem limpar uns dois dias, né? O cheiro que tava vendo naquela casa. Eu escuto mangueira, a gente varrendo. Elas limpando, mandando os cachorros calar a boca. Eu falei, olha que maravilha. A gente tem que tomar uma atitude na vida. A gente não quer arrumar confusão. A gente vai se controlando e vai tomando isso tudo pra gente, né? Ah, não, não quero falar. Ai, que chato. Ela é legal. Ai, não sei o que. Eu não sei o que lá. Aí você vai tomando pra você, né? Passando aquela raiva sozinha. Olha que libertador. Eu resolvi meu problema com três berros. Os cachorros sumiram. Dormiram o dia inteiro. Foi matar isso. Os gatos, eu não sei pra onde foram. Foram pro telhado. Acho que eles ficaram tudo no telhado. Eu não sei, sumiram. Sumiu todo mundo. Limparam a casa da vizinha. Parou de vir aquele cheiro insuportável de lá. Os cachorros pararam de latir, que elas devem ter dado uns correm neles. Olha que maravilha. Olha que maravilha quando a gente dá uma de louca. Tem que dar uma de louca de vez em quando. A gente quer ser muito zen. Ficar se controlando. Ai, não quero arrumar confusão. Ai, não sei o que. Mas quando eu fiquei pensando, eu falei, pô, ninguém pensa em mim, né? Que eu tô tendo que ficar aguentando esse barulho. Ninguém tá conseguindo dormir. Tá incomodando. O cheiro é insuportável. Por que que eu tenho que ficar aguentando as coisas dos outros, né? A gente tem que se impor de vez em quando. Tem que dar uma de louca, né? É bom que o povo... O pessoal só respeita louco. Quando você é muito bonzinho, eles confundem bom com bobo. Isso uma vez eu escutei e é verdade. Se você é bom, o pessoal te trata como se você fosse bobo. Porque você pode pisar na tua cabeça. Só respeitam quem é... sabe se impor. Não é que a pessoa é ruim. A pessoa sabe se impor e tá certa. Ela tem que se impor desde o começo em tudo. Em tudo. Em relacionamento. Com qualquer tipo de relacionamento. Tanto de casamento. De todos os tipos de relacionamento. Amizade. Tudo. Trabalho. Você tem que impor os seus limites. Porque senão eles pisam na tua cabeça pra não falar outra coisa. Pisa mesmo. Ah, mas foi até que depois... Enfim, eu ia sozinha. Falei, olha só como eu resolvi o meu problema. Eu pus pra fora. Dei três gritos aqui. Foi libertador esses gritos. O povo limpou a casa. Olha que maravilha que foi. E... O beijaflor que ficou... Aquele que entrou aqui em casa. Ele tá sempre o dedo aqui. Eu sei que é ele. Porque ele ficou com... O rabinho só de um lado, né? Porque eles tem dois assim. Ele ficou com ele. Toda hora ele vem aqui. Ele voa aqui na frente da minha jodela e fica olhando. É... E outra coisa também, né? O tempo que eu perco cuidando, assim, sabe? Limpando a casa. Antes eu demorava x tempo. Hoje tá... Tô demorando mais. Apesar de eu ter menos cachorros. Eu não sei o que... Eu falava com o meu filho. Eu falei, eu não sei o que tá acontecendo aqui. Eu não sei o que tá acontecendo aqui. É... Tá cada vez mais trabalho. E eu perco esse tempo. E é um tempo que não volta, né? É assim... O tempo que eu já perdi cuidando de bicho na minha vida. E cuidando dos outros. E, ó... E é tempo perdido. É tempo perdido. E não fala, ah... Vou ficar com esse mimimi. Ah, não. Não é... É perdido. É perdido porque não volta atrás. E agora, que eu tô mais velha, eu tenho que correr atrás do tempo perdido de alguns aspectos da minha vida. E é mais difícil. Eu correr atrás desse tempo perdido, assim. Quando você é mais velho, muitas portas se fecham. Muita coisa muda na tua vida. Tanto fisicamente, quanto pra trabalhar, sabe? Tudo muda. E você tem que correr atrás de coisas que você deveria ter corrido lá atrás. E você abrir mão pra ficar limpando sujeira alheia. Que é bem... É um vídeo de desabafo. Desculpa, tá? Não vou falar com alguém. Vou falar com vocês hoje. Quem sabe tem alguém passando... Assim, igual eu não, né? Porque surtada e consequente, assim, de pegar esse tanto de bicho, é só eu mesmo. Mas eu sei que tem pessoas que abrem mão de muita coisa na vida, sabe? Pra estar cuidando de... Outros. Outros qualquer coisa. E depois, lá na frente, tem que correr atrás do tempo perdido. Que é bem isso, né? E é mais difícil. Porque a gente tá mais velho. As coisas modernizaram, às vezes, a gente não conseguiu acompanhar, né? Por mais que a gente tenta, né? Porque eu tento aprender, sabe? Essas modernidades. Principalmente negócio de rede social. Eu que trabalho com isso, né? Eu tenho meu Instagram, minha loja online e tal. Mas, eu até peguei uma moça, uma menina do marketing digital, né? Eu tava conversando com ela. Ela me desanimou tanto, porque... Ela falou, não... Eu falei, dá uma olhada no meu Instagram. Ela falou assim, ó... É melhor começar um novo, porque tá muito ruim. Tipo, assim... Eu parei no começo do Instagram, que só postava foto bem ruim, de boa qualidade. Qual que é a tua câmera? Ah, mas você faz reels, não sei o quê. História... Eu fiquei olhando, eu falei, gente, que trabalho, que preguiça. Ela foi falando, eu fui ficando assim, ó... Foi me dando uma preguiça tão grande do trabalho que dá hoje, você ter uma rede social assim, né? E eu trabalho com isso, eu preciso correr atrás disso, né? Isso dá trabalho e isso demanda tempo. E eu perco, perco muito tempo cuidando disso, sabe? De limpeza. Por exemplo, agora eu fui gravar esse vídeo, tive que parar, porque um já passou mal ali. Aí, então, tem que limpar, né? Porque ele passou mal, mas no meio do caminho eu já encontro outras coisas, né? Que cachorro fez não sei o quê e tal. Então, uma vez eu já perdi meia hora, eu já perdi o fio da minha água, da minha água, sabe? E eu tenho esse problema com foco também, né? Eu preciso ficar assim... Em alguma coisa, né? E toda hora eu sou interrompida com alguma intercorrência que acontece aqui em casa. Então, aí ela foi falando comigo, eu fui falando, eu fui ficando num desânimo. Pensa no desânimo da pessoa, eu fui ficando desanimada. Ai, gente. Esse negócio de rios aí. Ah, você tem que pôr uma música. Dançar nem pensar, né? Dançar nem pensar. Mas tudo bem, vai, que eu faça um... Tipo, filmando o que eu tô fazendo e tal. Mas e pra editar aquilo? Dá um trabalho. Vocês não têm um só um trabalho que dá. E isso, assim... Se eu tivesse mais tempo, talvez eu conseguisse acompanhar. Aí eu começo a ficar nervosa, sabe? Então, assim... Eu começo a ficar nervosa porque eu tô limpando, mas aí minha cabeça tá ali. Aí eu preciso fazer isso, eu preciso correr atrás disso, né? Porque eu estou correndo atrás do tempo perdido com uma idade um pouco mais avançada, entendeu? E aí eu começo a me dar nervoso, eu começo a me dar, tipo, um desespero, sabe? Porque eu não tô conseguindo fazer, sabe? Porque eu tenho que produzir as coisas da minha loja. Eu tenho aqui o canal, né? Eu tenho tudo isso ali. Eu tenho três filhos. Eu tenho que correr atrás desse negócio de mídias, né? De aprender, de tal. Eu não tô dando... Sabe? Aí eu começo a ficar nervosa, eu começo a me dar um desespero, sabe? De não estar conseguindo acompanhar, tá? E perdendo o tempo com coisas idiotas. Que é secar gelo. É simplesmente secar gelo. Porque amanhã, a hora que eu acordar, eu vou ver de novo o mesmo cenário, sabe? Não tem uma folga. Não é igual você que você mora numa... Hoje eu tava vendo... Ih, hoje o vídeo vai longe. Tava vendo um vídeo de uma moça dando dica. É. Como fazer pra você ganhar mais tempo? Porque às vezes eu tô cozinhando, eu vou escutando uns vídeos, né? Como fazer pra você ganhar mais tempo? Não perder tanto tempo? Falei, deixa eu escutar isso aí. Falei, gente... A pessoa reclama que a barriga é cheia, né? Os motivos dela perder tempo, assim. Tipo, ah, como ir no supermercado no dia que o supermercado tá mais vazio. Que aí você não perde tanto tempo no supermercado. Ah, quando eu limpar a casa uma vez por semana. Sonho de consumo. Assim, meu sonho de consumo é eu fazer uma faxina só uma vez por semana e aquilo durar, assim, né? Sabe? Você pegar uma pessoa até... Vai, você pega alguém pra te ajudar. Aí vale a pena, né? Ela te faz uma faxina boa uma vez por semana. Você vai conservando os outros dias. Olha que sonho de consumo. Falei, gente... É, querido de Deus. O que você fez com a tua vida? Eu tenho que fazer faxina todo dia, em tudo. Então, é... É isso. Gente, desculpa aí. Mas, assim, se alguém tiver com pena, querendo arrumar um monte de bicho, pensa. Assiste esse vídeo e fale assim. Não, não vou pegar. Vou pegar um, dois gatos. Um, dois cachorros. Não passa disso. Você vai se arrepender, com certeza. Principalmente se você não tiver uma rede de apoio. Que hoje a palavra moderna é rede de apoio. Pra estar te ajudando, né? Se for só você, você vai se arrepender. Porque, assim, antigamente, né? As mulheres trabalhavam só em casa, né? Então, é... Dá trabalho, mas você, assim, você só tem tua casa pra arrumar. Né? Você não tem que se dedicar a outras... A ganhar dinheiro e tal. Hoje em dia, não, né? A gente precisa também ganhar dinheiro. Então, isso te demanda muito tempo. Fora o gasto. Eu não vou nem falar de gasto. Porque eu gasto aqui com bichos. É uma coisa, assim, surreal, né? Principalmente, ultimamente, com veterinário, remédios e tudo. Então, pra pensar bem, né? Não entrar na... Fazer a mesma burrada que eu. Vou parar de falar. Porque eu já falei demais. Já desabafei. Estou um pouquinho mais leve. Obrigada por ter escutado, né? Que eu consegui escutar até aqui. Obrigada. É... Até o próximo vídeo. Eu vou vir mais calma, tá? Vou me acalmar. E tchau, tchau. Tchau. Tchau.